Salve galera da Red Canids, tudo bem? Aqui é o seu papai given, mais uma vez pra fazer mais um top 10, daquele jeitão que vocês já conhecem né, de cria, top 10 alto nível, Red Canids no seu ápice, vem comigo que hoje tá pegando fogo. Rapaziada, em décimo lugar temos uma play aqui do Grave de Akali, uma play que, não vou mentir pra vocês, já apareceu aqui, mas é porque ela é insana, não, ela tem que ser vista de novo cara, porque assim, ela é muito boa, tá ligado? É o Gravitar de Akali, e tipo, presta atenção nele jogando, tá ligado? Primeiro acerto o E no Trigo, pá, tipo, foi pra base, valeu Trigão, aí o Aegis, pô, já vai por cima ali, que aí, já matou o Ryze, que isso mano, os caras morreram em... que isso, tá ligado? Que que tá acontecendo? Aí vai matou mais um Grave, pô, Grave é absurdo, tá ligado? Aí tu pensa que a play acabou, o Aegis pega o Brown ali, já o teu do outro lado, papum, papum, voltou a ult do Grave, aí ele dá um QR, que isso cara? Que mecânica é essa mano? Que isso? É o Gravitar, velho, é o Gravitar o nome dele. Rapaziada, em nono lugar tem uma play do FNB, também conhecido como FNBoss, pra você aí que é meio leigo em inglês, boss significa chefe, tá bom? Papai, o cara é o papai, pega a visão dessa play de onde aqui, ele tá andando pelo o Rio, parece que a play acabou, né? Quando de repente ele dá um dash assim na wall, ele ulta sem usar o Gui, pô, isso aí não é cristal, não dá pra acreditar. Cara, essa play mano, que isso? Que mecânica é essa? Tipo, como assim, tá ligado? Muito bom, velho. Rapaziada, em oitavo lugar, temos uma play aqui de um nome que você com certeza não escuta há muito tempo, com certeza, mas um player que fez história aqui no Brasil. E o nome dele é Napon, tá bom? Red Napon, em solo internacional. Jogo em desvantagem, ele tá ali com a sua Elise pegando fogo, ele vai, rodeia o Baron, pega uma wide, flecha, roubou. Que isso? Que isso, cara? Me explica o que é isso. Que jogador é esse, mano? Que jogador é esse, cara? Esse é nota mil. Essa é a nossa oitava play, demorou? Em top 7, uma play totalmente absurda, morteus, monstro mecânico, toda vez que o Kai na solo kill com ele, o cara carrega, ele é absurdo. Muito bom. E já começa com uma ult pegando todo... Cara, olha a ult dele. Que isso, mano? Pô, é inacreditável, mano. Aí o Rakan chega pra dar um daninho assim, lutou, mas não fez nada. Double kill. Aí ele acerta uma lança lá atrás, na za... Pô, olha isso, mano. Aí a Yen flash pra tentar matar o Maokai, conseguiu matar, mas é triple kill, né? Absurdo, absurdo. E aí parece que a zaia vai flechar pra matar ele, mas... Que que é isso, tá ligado? Que aí? Vai tentar matar o lobinho morteus, irmão? Você tá doido, cara? Você tá louco? E aí o Aituza faz aquela contenção e o morteus pega o penta kill, com aquele coverzinho do Aituza de cria. E essa é a nossa sétima play, um penta bem jogado, né? Da parte do morteus, mano. Um belo jogador. Rapaziada, a sexta play do top 6, você precisa prestar atenção, demorou? Porque ela acontece no MD5 entre Red e Loud e o robô tá escapando pelo mid. A princípio o Titã já desistiu, tá ligado? Já desistiu de matar o robô. Mas ele tá com uma Yumi. E aí vocês sabem o que acontece quando tem uma Yumi, né? E aí o Jojo dá o quezinho, não pega, ele pega o pinstoro e parece que ele vai morrer pra torre, né? Parece. Ele vai morrer pra torre. Ele vai? Que isso? Que que é isso? Cara, o robô tá no bolso do Jojo. Ó, tem aí, mo. Que isso? Cara, o cara é melhor Yumi do servidor. Digna de top 1, mas essa é a top 6. Em quinto lugar, temos uma play um pouco atípica, mano. Um pouco atípica. Mais uma vez, o Edge fazendo uma play milagrosa. Nem acontece todo dia, não. Ela é bem atípica. E começa com o Edge de Amumu, pegando o pinstoro, flash... Cara, que isso? Eu não precise nem falar nada. Tipo, é só você observar o que o cara fez, querendo. Rapaziada, no nosso top 4, a gente tem uma play aqui. Pra variar, adivinha de quem? Do Aegis. Pô, mentira aqui, velho. Pô, é verdade. É verdade. E ele tá com o melhor boneco dele, na minha opinião. Porque ele tá de lixo, sim. E a play começa ali, o Geekko tá meio perdido de Jax. Pum, já foi. Aí a fight parece que vai azedar, porque o time da VivoK joga muito bem, só que o Aegis pega e ulta a... Pô, que isso? Cara, que isso, mano. Que mecânica é essa? Que mecânica é essa, tá ligado? É inacreditável. Pô, é inacreditável. Eu não tenho nem o que falar, sério. Essa play aqui, tipo, definiu o ritmo do jogo e... Absurdo. Absurdo. O Aegis tá muito bom. Nossa, ele ainda dá cheio e mata os Kakeikko. Muito bom. Muito bom. Rapaziada, nossa terceira play é nada mais, nada menos que um quadra kill de quem? Do BRTT. BRTT pela Red. Ele já começa, já matou o Maokai ali, você nem viu. Aí ele vai, mata o Taekyashi, meu Deus, aquele Kog'Maw dele. E ele tá tancando a torre, não tá nem aí. Oi, tá nem aí, cara. Nem aí, tancando a torre, cara. Tancando a torre. E quadra kill do BRTT. Que que é isso, pô? Que isso? Tem que respeitar, mano. RX, o cara é muito, muito bom, tá ligado? É o Teto, não tem como. Rapaziada, em segundo lugar. Tamo chegando perto do OP1, hein? Em segundo lugar, a gente tem aqui um Penta do Titã. Inclusive, essa deve ter sido a play mais recente aí que aconteceu do Top 10. Ela, acho que foi nesse split, se eu não me engano. E, pô, olha essa teamfight. O FNB e o Aegis fazem praticamente tudo. O Titã só tem que lutar e fazer... Olha o Aegis jogando, pô. Que cara absurdo, mano. E aí, pô, literalmente é só bater e pegar o Penta. O Titã fez o trabalho dele, ultou ali a backline muito bem. E, pô, perfeita teamfight da Red. Tipo, descarta comentários. Foi a maior teamfight que eu já vi da Red. Não tô nem brincando. digna de Top 2. Rapaziada, chegamos ao nosso final Top 1. Quem vai pegar esse ranking de Top 1? Qual é a melhor play do Top 10 de hoje? Vem comigo. Vem comigo, que eu vou te mostrar. Ela começa aqui num jogo entre Red, Kennedy e Brave. Tem os Antins ali no Top de Shen. Tem o Dana Gorne, Yoda. Um time bem antigo assim da Red. Relíquia, mano. Relíquia. Um time bem antigo assim. E já começa com o Sassi errando a U. Que que é isso? Ela tacou lá no Aran. E aí, tá vindo a Thalia toda emocionada. O francês. Ele pega e... Já foi. Já foi. O nosso francês tá pegando fogo. Também conhecido como Jiuji. E aí, você pensa que a play vai acabar. E ele faz isso aí, ó. Pô, que que é isso? Mano, que isso? Cara, que que é isso? Tipo, que que é isso? Que mecânica é essa do Jiuji? O cara é absurdo, eu não tenho nem o que falar, mano. Essa play tem que ser a top 1. Porque isso daqui não é play de competitivo. O cara faz isso numa sólula kill pra tentar acertar. Ele arriscou e acertou. No competitivo. Para. Para. Isso não existe. Isso não existe. O nome disso é Jiuji, meus amigos. Jiuji. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do top 10, mano. Demorou? Porque eu gostei. Eu gosto de fazer o top 10. É bem maneiro. Várias plays de alto nível. Red Kenned. Não tem jeito.